Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esmenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que porra te desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em Você a todo instante